Música Olá, muito boa tarde pra você aí de casa. Começou mais um Ligado no Esporte. Pra variar, a gente tá ao vivo pras regiões de Aracatuba, São José Mil Preto, Presidente Prudente, mais de 160 cidades com a gente a partir de agora. E eu tenho uma amostra grátis do programa de hoje pra você conferir. Agora vai! Um resumão dos momentos gloriosos do esporte. O quadro de golaços com as pinturas do final de semana. Também tem os momentos vergonhosos. As patacoadas com os micos dos atletas em todo o mundo. Liga Paulista de Futsal. Na noite de ontem, o Rio Preto empatou com o Corinthians em São José do Rio Preto. Copa São Paulo de Basquete. O time sub-16 de Presidente Prudente se classificou para a fase regional do torneio. Uma grande equipe, grandes talentos, só gente grande. Grande também é o repertório do Ligado no Esporte, que já começou. Tudo grandioso nesse Ligado no Esporte hoje. Vamos então falar da grandiosa também, quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Por quê? 26 gols foram marcados, hein? Teve goleada histórica do Botafogo. Já o Flamengo demitiu Jaime de Almeida, né? Seis técnicos já perderam o emprego no Brasileirão. Vamos ver na tela. O novo técnico do Flamengo, Ney Franco, deixou vitória na 12ª colocação depois do empate com o Bahia. Jaime de Almeida conquistou três títulos nos últimos nove meses, mas perdeu o Fla-Flu e rodou. O time virou o vizinho da Zona Maldita. Dois clubes paulistas ganharam com gols irregulares. O Palmeiras não sentiu falta de Gilson Kleina no banco, mas no primeiro gol de Lúcio, o zagueiro estava completamente fora de jogo. O Santos começou a construir sua primeira vitória com Gabriel sozinho na área, em posição totalmente irregular. O adversário do Peixe, o Figueirense, continua lá na lanterna, sem ter feito um golzinho sequer. Os outros dois times de Santa Catarina também vão cavando um lugar fixo na zona do rebaixamento. A Chapecoense foi derrotada pelo Grêmio. O Crisciuma, humilhado pelo Botafogo, 6 a 0. Foi o primeiro triunfo do Fogão. Outro alvinegro também ganhou o primeiro no Brasileirão e logo em cima do maior rival, o Cruzeiro. O esporte foi a Curitiba e nem a volta de Alex ajudou. O Coxa é outro freguês da Zona da Degola. O Internacional ganhou de virada do Furacão e assumiu a ponta do campeonato. No majestoso paulista, Fagner fez o gol do Corinthians. Paulo Henrique Ganso, em jogada de craque, deixou Luiz Fabiano na cara de Cássio, 1 a 1. O Corinthians caiu da liderança para a terceira colocação. Bom, já fizemos um giro pelo Brasileirão. Vamos então fazer um giro pela Copa do Mundo agora, porque os Estados Unidos também soltaram a lista dos jogadores que vêm ao Mundial. E a FIFA divulgou os slogans que vão ficar gravados nos ônibus das 32 seleções da Copa. A gente tem falado sobre isso aqui. Vamos ver o resultado agora na tela. A frase que vai acompanhar o Brasil será Preparem-se, o Hexa está chegando. Os slogans foram escolhidos por votação no site oficial da FIFA. Colômbia e Argentina têm slogans semelhantes. A Colômbia afirma que dentro do ônibus viaja uma nação e não apenas a equipe de futebol. Já a Argentina declara que a equipe é o país inteiro na Copa do Mundo. O craque Lionel Messi vai jogar a terceira Copa do Mundo da carreira com uma chuteira exclusiva. O camisa 10, que passou em branco no último Mundial na África do Sul, quer balançar as redes no Brasil. A revista mais importante da Alemanha fez duras críticas contra a Copa de 2014. Com a brazuca pegando fogo sobre o rio, a reportagem de capa O Gol Contra do Brasil relata os recentes casos de corrupção no país, o atraso nas obras e o risco de manifestações e greves durante o evento. E os Estados Unidos, país que mais vai trazer turistas à Copa, já tem sua lista anunciada por Jürgen Klisman. O veterano Donovan, de 32 anos e com três Copas na carreira, e o jovem Julian Green, de 18, que joga no Bayern de Munique, são os destaques. E olha, não só os Estados Unidos não, porque outros países também divulgaram os convocados para a Copa do Mundo, tá? Entre elas, Inglaterra. O Bruno Ribicari tem os detalhes pra gente na tela. A seleção inglesa confirma seus convocados para a Copa do Mundo de 2014. Vamos à lista, que tem três jogadores experientes. Gerard Lampard e também Wayne Rooney. Os ingleses tentam uma renovação, mas está difícil. É curioso, mas os principais jogadores dos grandes times da Inglaterra são estrangeiros. Vejam só, o Manchester City, que neste fim de semana ganhou a Premier League, cedeu apenas dois jogadores. O Chelsea também dois, enquanto o Filipão convocou quatro jogadores do Chelsea. A seleção camaronesa também confirma sua lista. Tem como destaque Samuel Eto'o, que joga no Chelsea. O Japão convocou o Nagatomo, Honda e Kagawa, todos os jogadores importantes que atuam no futebol europeu. O Chile confirma a convocação do palmeirense Valdívia. E o Flamengo hoje também teve um jogador convocado. Ele é o Eraso, zagueirão que joga na equipe carioca. O Uruguai confirma estrelas que atuam no futebol europeu, como Cavani, atacante do Paris Saint-Germain, e Luizito Soares, destaque do Liverpool da Inglaterra. E ainda, jogadores que atuam no futebol brasileiro. O goleiro Martim Silva, do Vasco da Gama, o palmeirense Eguren, que joga no meio de campo, o também meio campista Lodeiro, que joga no Botafogo, e ainda o São Paulino Álvaro Pereira. A Rússia também divulgou a sua lista. Os russos são comandados por Fábio Capello, que avisou. O seu time está sendo montado para a Copa do Mundo de 2018, quando a Rússia jogará em casa. As seleções de Argélia e Gana também confirmam seus convocados. É o SBT na Copa. É o SBT na Copa. Obrigado, Bruno Vicari. E olha só, com certeza essa turma aí que a gente viu vai tocar o terror na Copa do Mundo aqui no Brasil. Vamos aproveitar, né, porque com certeza eles vão fazer muitos golaços. Vamos ver então os gols mais bonitos do final de semana em todo mundo. Porque o quadro de golaços está no ar. Como diria um amigo da imprensa, está de brincadeira essa defesa do Vitesse. Lá na Holanda, Thierry, jogador do Groningen, tem uma avenida para fazer o que quiser. E ele decide fazer isso. Um chute de 35 metros de distância que morre no fundo da rede. Nos Estados Unidos, o Hurtado tem mais mérito. O jogador do Vancouver Whitecaps acha um espaço na defesa do Columbus Crew e tem muita competência na hora de bater para o gol. Que maravilha! Quarta posição para ele. Agora vamos para a Rússia para mostrar que Mog Levitz é um cara que sabe decidir rápido. O atleta do Robin Kazan domina na entrada da área, mas a bola sobe um pouco mais do que ele queria. Mesmo assim, ele acerta uma bomba, sem chances para o goleiro do Krillias Ovetov. Em segundo lugar, temos que aplaudir um golaço na Argentina. Albertengo, do Atlético Rafaela, simplesmente acerta o ângulo. Que pintura, hein? Mas é no Japão que vem o vencedor de hoje. Nakamura, sempre ele, manda um chute tão perfeito que combina força com jeito. A bola não é tão lenta como uma cavadinha, mesmo assim encobre o goleiro do Sagantozu. Nakamura, o eterno craque japonês que não vem para a Copa, continua marcando belos gols. Medalha de ouro. Tá de parabéns esse Japinha, hein? Vamos fazer uma pausa ligeira? Já já eu vou falar de Liga Paulista de Futsal, porque na noite de ontem o Rio Preto recebeu o Corinthians. Isso mesmo, o Corinthians, o Ligado no Esporte estava lá e você não sai daí.